Saber o que fazer Com isto acontecer Um caso comum Ter o meu amor Para dar, para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar Quero pedir aos céus A mim, a ti e a ti Que eu quero ser feliz É de pedir ao céu Porque este amor é meu E sei que vou saber Que triste é viver Que sim, mas amor Já nem vou mais chorar Licar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar E não mentir Amar e querer ficar Que pena ver-te assim Já sem saber de ti Arrasquei o teu perdão Quis ser o que já foi Eu não vou mais por Eu não vou mais por A viagem Como estou Porque este amor É meu E cedo vou saber Que triste é viver Que triste é viver Que sim, mas amor Que sim, mas amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero É de pedir aos céus É ser feliz É de pedir aos céus É de pedir aos céus Este amor é teu Este amor é teu Eu já só vou amar Que bom não é Que bom A máquina contou